Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa live aqui no nosso canal e é o seguinte Ladrões invadem a Igreja Universal do Reino de Deus em Minas Gerais Leva, pertence de fiéis e deixa um prejuízo de 260 mil reais na igreja É o que a gente vai comentar agora Então, dedinho no like, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para as notificações Eu vou chamar a vinheta e já vamos bater este papo aqui no YouTube Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui, gente Vamos lá então, para você que está comigo aqui no Ao Vivo, o meu muito obrigado Para você que está assistindo também no gravado, o meu muito obrigado Pessoal, imagina o desespero, imagina a cena Isso acabou de sair, isso aconteceu agora, dois dias atrás e só agora acabou vazando para a internet Ladrões invadem a Igreja Universal na hora do culto e roubam fiéis E levam da igreja 260 mil reais do cofre em dinheiro vivo Para você que já está comigo aqui, dedo no like aí pessoal, não economiza, dá o dedo no like É de graça, ajuda o nosso canal e faz com que o YouTube aí acabe recomendando o nosso canal para outros usuários Então, não economiza no likezinho, tem sorteio chegando Aqui, como eu disse no início do vídeo, vai aqui na descrição, vai no meu Insta Me segue no nosso Instagram, tem sorteio do notebook chegando Então, peço para você, não perde tempo, dedo no like, comenta aí E vamos falar aqui sobre essa onda de coisas e sucessões ruins Que tem acontecido com a Instituição Universal Todo mundo viu aí, agora o Bolsonaro acabou se envolvendo também Pedindo para que o governo de Angola, na verdade as lideranças de Angola Tratem lá os brasileiros da Universal com respeito E se aquilo que seja aplicada à lei Mas que no caso ali, eles sejam resguardados Porque a gente sabe que tem muitos obreiros brasileiros na Universal Que estão temendo com a revolução que está acontecendo em Angola E diga-se de passagem, legítima revolução feita por Angola Porque ninguém aguenta roubalheira, ainda mais dentro da igreja A gente está vendo que a Universal aí em Angola Passa por um processo terrível, evasão de divisa E um monte de outros crimes aí Então, tem que mesmo ter revolução Mas o presidente acabou tendo que se envolver E agora acontece esse assalto aí Durante o culto no dia 13 Na Universal aí, na verdade De Uberlândia, Minas Gerais Então vamos para a notícia A Uberaba, gente, tá? Perdão, Uberlândia não Uberaba A Igreja Universal da cidade de Uberaba, Minas Gerais Foi invadida por ladrões na manhã da última segunda-feira 13 de julho A quadrilha levou 260 mil em dinheiro vivo Que estava guardado no cofre da tesouraria Vamos lá Os ladrões invadiram a filial da Universal Quando a liderança estava prestes a realizar um culto no local A polícia civil da cidade que investiga o caso Ainda não conseguiu identificar nenhum dos bandidos aí, tá? Contudo, os investigadores têm a informação de que Na fuga, os ladrões fugiram em uma caminhonete preta Celulares roubados dos fiéis foram rastreados pelos investigadores Que acabaram descobrindo que algum dos aparelhos Foram levados para bairros diferentes da cidade A polícia militar segue fazendo buscas para encontrar os assaltantes E também os itens aí roubados Além de levarem 260 mil do cofre, tá? A quadrilha também roubou dos fiéis E eles contaram à polícia Que não puderam identificar aí os criminosos Acabaram não tendo como identificar os criminosos aí, tá? O templo não tem sistema de monitoramento por câmeras E por conta disso, não há maiores pistas Sobre a identidade dos autores do crime Olha isso aqui, gente O que eu vou ler para vocês aqui para frente agora É muito estranho É muito estranho Diga-se de passagem É muito estranho, tá? Já vai deixando o seu joinha e já pode comentando A filial da instituição do Bispo Edi Macedo Fica na Avenida Leopoldino de Oliveira No centro de Uberaba As pessoas que estavam no local Foram rendidas quando os criminosos entraram armados Pelas duas portas do edifício A principal e uma na lateral Na Avenida Governador Valadares, tá? No boletim de ocorrência Da conta, as vítimas relatam que um dos ladrões Deu ordem que os conduzissem à sala Aonde estava o cofre Localizado no piso superior O espaço foi vasculhado E o valor que estava guardado foi levado pelos criminosos Gente, me perdoe, é apenas um pensamento É apenas um pensamento Mas aí eu peço também para que vocês comentem O ladrão chega na instituição E ele já pede para que o conduza para o andar superior Porque o mesmo sabe que o cofre Está lá em cima E eles vasculham o local Até que acham Até que acham O cofre Dado o escândalo também que já aconteceu Foi dito que Fundos falsos Fundos falsos Com cofres embutidos na parede Já foram encontrados Em outras igrejas da instituição Mas o que me chama a atenção disso aqui É que o ladrão Entra Pede para ser conduzido Até o andar superior E pelo que dá a entender Já sabia até a sala Aonde estava o dinheiro Vamos lá O pastor responsável pela filial da igreja Que teve aí no caso A sua identidade preservada No boletim Contou que o valor é referente a Ofertas e dízimos Que são arrecadados neste templo E em outras filiais Da cidade Ainda no registro da ocorrência Diz que além do dinheiro doado à igreja Os criminosos levaram Pertence dos fiéis como Aliança Pulseiras E celulares Então eu pergunto para vocês pessoal Deixa no comentário aí Externa aí o comentário de vocês Tá? Vocês podem começar a comentar Mas que é muito estranho É muito estranho E só depois de dois dias Do fato acontecido É que acabou saindo aí No portal de notícias O Gosp eu contei Eu vou deixar na descrição aqui o link Para vocês Verem a matéria Na íntegra aí Tá pessoal? Então se vocês gostaram Desta live Dedo no like Se inscreve aí Eu volto a qualquer momento pessoal Com mais um vídeo Aqui no Youtube Tchau pra vocês Tchau 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 Tchau